vai Jack Jack ai galera, o Jack o Jack está feliz em lugares diferentes vai Jack, pode passar vai Jack passa Jack passa Jack ae e ai Jack eu já vou você vai ficar bora Jack tchau tchau bora de novo vou brincar vó, está de férias bora eu vou voltar vim vem vem aqui vem tem razinha tem razinho tá ai bora 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 vem vem Vem, vem, vem. Bora, bora, Jack, bora. Vem, Jack. Por aqui, Jack. Jack, ei, Jack. Aqui, ó. Por aqui, ó. Vem. Aqui é ralto também, vem. 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 Ó. Vem. 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 V A CIDADE NO BRASIL Não, não. Se inscreva no canal